Gente, olha isso, cara. São 2h35 da manhã. Olha quantas vezes o Zanella me ligou, mano. Eu estou achando que ele está... Estranho. Zanella. João. Oi. Mano, você sabe o que horas são, cara? São 2h30 da manhã, cara. Toma, mas eu sei que o Zanella está ficando nessa hora, mas roubou umas paradas estranhas aqui em casa. Eu não sabia para quem eu ligava. Quem está te ligando agora? E você. O que foi? Essa luz da minha cara. Quem está te dando? O Zanella, vida. Eu não podia ser. O Zanella. O Zanella, tem tanta gente para você ligar, mano. Justo para mim. Não, mas eu não sabia para quem eu ligava. E quando acontece uma coisa estranha, eu ligo para você. Por quê? Porque... João, você é um cara que vai muito na igreja e essas coisas. E então você deve saber o que significa ter duas velas acesas na frente da minha casa. O quê? Hum, como assim? Duas velas acesas na frente da sua casa? Eu estou olhando aqui da varanda e tem duas velas acesas aqui na minha casa. E é isso mesmo que você ouviu. Poxa... Mano, eu não entendo nada de velas. Isso deve ser uma brincadeira de algum dos meninos para te zoar, mano. Relaxa, pode dormir de boa. Fica tranquilo. Não é nada. Espera aí, espera aí. João, parece que tem alguma coisa ali no meio das velas. João, João, não. Vem aqui para casa, por favor. Eu estou sozinho, mano. Meus pais estão viajando. Tem alguma coisa ali no meio das velas. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. Vem, vem. João, eu estou falando sério. João, João, João. João, João. Vem aqui em casa. Eu não quero ficar sozinho. Calma, Zanella. João, eu estou falando sério. Tem alguma coisa ali no meio. Eu vou colocar você lá no meio das velas. E eu vou colocar no quarto também. Eu vou te desligar. Meu Deus do céu. Só que me faltava. Ei, você que está precisando fazer uma grana extra. Está apertado, amigão? Você está precisando de uma renda para te ajudar a pagar aquelas contas no final do mês? Se liga nessa dica, então. Que no seu tempo livre, quando você quiser jogar e ganhar dinheiro de verdade, a Blaze é o melhor lugar. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você com certeza vai se dar muito bem assim como eu. Você ganha uma grana no conforto do seu sofá utilizando o seu celular e o seu computador. Mas se liga, a Blaze é só para a maior de 18 anos. Bom, eu já estou aqui na Blaze e tem vários métodos de jogos como Double, Crash e Minus. Mas o que eu mais tenho ganhado ultimamente é o Crash. No Crash, basicamente, você tem que prever que horas o gráfico vai crachar. Então eu vou colocar aqui R$6.000. E você consegue analisar os últimos crashes ali embaixo, naquela barra de anterior. Estuda bastante a Blaze porque eu tenho certeza que vocês vão se dar bem assim como eu. Olha só, eu coloquei R$6.000. Eu vou tirar R$13.000. Eu coloquei R$6.000 e estou saindo com mais. Mano... Quanto custa de segundos? O que é mais dinheiro do que isso, cara? Você está maluco? Bom, você sabe como você quer ganhar também. Deposita seu dinheiro clicando no botão vermelho de Depositar aqui do lado. Tem vários métodos como Pix, cartão de crédito, boleto bancário e muito mais. E olha só que maravilha. Não acaba por aqui. Para quem entrar na Blaze hoje e utilizar o meu código, vai ganhar um bônus de boas-vindas. E com esse bônus, a Blaze vai duplicar o que você depositar. Ou seja, meu parceiro colocou R$1.000. Vai ganhar mais R$1.000. Vai ficar com R$2.000. Colocou R$500. Vai ganhar mais R$500. Vai ficar com R$1.000. Esse bônus vai até R$1.000. Ok? Com esse bônus, você vai conseguir treinar bastante no site. Aprender como ele funciona. E com certeza vai ter bons ganhos como eu. É isso aí, pessoal. Boa sorte para todo mundo. E espero que vocês ganhem tanto quanto eu. Maluco. Boa sorte para todo mundo. Ai, essas horas... Você é doida, Beatriz? Não, vida. O que foi? Pedro, você está falando de vela, de monstro, sei lá. Eu fiquei com medo de dormir sozinha. Meu Deus do céu. Entra aí, vai. Ele quer me matar do coração, menina. Eu não quero você, Zueca. Eu estou falando essas coisas. Me dá medo. E aí, amor? Você está vendo alguma coisa? Estou, amor. Está ali na frente da casa dele, na porta. O que? Caraca... Mano... O que? Meu Deus do céu. Zanella, você quer me matar do coração, cara? Você é louco com isso. Calma. Eu não sou doido. Não é você que está zoando a gente com esse negócio? Você acha que eu vou perder meu tempo? Eu morro de medo dessas coisas? Eu não fico brincando com isso, não? Mora dessa, velho. Você está vendo? Eu estou... Dentro do condomínio alguém fazia isso. Que coisa estranha. Eu não vi. Tem que chegar mais perto. Eu não vou chegar perto daquilo, mas se você quiser... Não, você vai comigo sim, filho. Você me chamou para vir aqui e você vai encarar junto comigo. Eu não sou doido. Beatriz, calma. Não é nada demais. Isso deve ser uma zoeira de alguém. Fica tranquilo. Presta atenção. O meu quarto é aquele ali. A segunda janela. Ok. Eu vim na varanda porque eu ouvi uns coisas, sei lá. Um cheiro de queimado. Sei lá. Um cheiro, sabe? Aqueles fortes. Ok. E aí? E aí eu vim para a janela e reparei com esse negócio de cheiro. Eu fiquei te ligando. Você não atende? Oxi. Vamos lá ver o que é isso. Mano. João. Você está vendo agora? Pode falar que não é mentira? Eu estou vendo. E o que é isso? Mano, eu não sou o especialista da macumba não, tá? Boa. Mas a Vitória... Quem sabe pode saber, né? É, mas a Vitória não está aqui. Olha... Janela. De uma coisa eu sei. Existem algumas religiões, tá ligado? E isso pode ser essa coisa de religião, tá ligado? Não, mas ninguém da minha família mexe. Não, eu não estou falando que é da sua família. Eu respeito todo e qualquer tipo de religião. Todo mundo. Tá ligado? Tipo... Cada um tem sua religião. O problema é que... E se não for de uma religião? Não. E se for alguma coisa ruim? Sei lá. Não, gente. A questão é a seguinte. Independente se for de religião ou não, a pessoa fez literalmente na entrada da sua casa. Então a pessoa não teve respeito nenhum. E ainda por cima ela invadiu a sua propriedade aqui, né, mano? Então assim... Pode ser que seja alguma coisa... Uma brincadeira, né? Sim. Porque... Sei lá. Ou também uma coisa ruim. João, a gente tem aula de 12 horas da manhã. Não dá para saber, né? A gente tem aula de 12 horas da manhã. É estranho. Mas relaxa. Eu não vou tocar nisso aqui. Eu tenho aula amanhã, gente. Ok. Mas você quer que eu faça o quê? Eu sei lá. Não é brincadeira. É alguma coisa que alguém fez. Olha... Tira isso aí. Não. Eu não vou tirar isso daqui. Eu não vou tocar nisso nem, Fernando. Toca você. Vai. Tira você. Não. Então... Eu também. Mano, relaxa. Faz o seguinte. Vai dormir. Já está tarde. Entendeu? Você acha que eu vou dormir? Eu e a Bia estamos indo para casa. Eu nem queria saber. O que, mano? Gente, eu não vou dormir na minha casa aqui. Olha isso aqui. Eu não vou dormir. Eu não vou conseguir ir. João, alguém tem que tirar asas aí. Não vai tirar asas. Relaxa. Amanhã alguém vai vir e tira. Vai dormir de boa. Eu vou ficar aqui sozinho na minha casa. E? Você quer que eu faça o quê? Fico aqui. Não. Eu não vou... Não, eu não vou. Vem ferrando. Você está louco. Eu vou ir para a casa do João. Minha casa está sozinha. É. Vamos dormir com a gente. Mano, eu acabei de comprar o cachorro. E? Eu não posso deixar ele sozinho aqui. É. Você ficou na casa inteira. Exatamente. Ok, mano. Mas aqui a gente não trouxe nem roupa. Entendeu? Ok, amor. Então... Não, amor. Você não está pensando em dormir aqui. Obrigado, gente. Vocês são meus pais. Vocês sempre cuidam de mim. Deus me livre. Ué. Zanella, olha. Se eu fosse você, de verdade, eu pegava e aproveitava que você mora em um condomínio... Mano, pede gravação de câmera de segurança aqui da rua. Porque a pessoa que fez isso poderia ter feito isso em outro lugar. Não literalmente na frente da sua casa. Foi uma falta de respeito. Entendeu? É que não é tão fácil conseguir as gravações aqui do Colomínio. Mas dá para você tentar. É. Mas até agora que você viu, o que você acha? Olha, mano. Eu sou cristão. Entendeu? Eu vou falar o que eu acho segundo a minha crença. Eu sigo Jesus e os mandamentos de Jesus. E Jesus fala para mim que eu tenho que amar o próximo, independente de quem seja, eu tenho que amar e respeitar. Se aquela coisa for alguma coisa de religião, segundo aquilo que eu acredito, segundo o que a Bíblia fala, toda e qualquer tipo de oferenda que não seja feita para Deus, que na verdade seja feita para outros deuses, que não seja o Deus que eu acredito, é como idolatria. Você está adorando outros deuses. Então, segundo aquilo que eu acredito, é pecado. Enfim, inúmeros outros motivos que a Bíblia fala. Eu não sou pastor. Meu pai é pastor e ele me ensinou tudo. Se ele estivesse aqui, ele saberia explicar melhor que tem tudo na Bíblia. Mas assim, eu não acho que seja alguma coisa de outra religião, mano. Porque... Eu acho que isso pode ser uma brincadeira. Mas seu pai não... Não sei. Seu pai é o quê? O meu pai é empresário. Eu estou falando da religião dele idiota. Ah, tá. É todo mundo católico no meu país. Ah, entendi. Então eles não têm esse costume de fazer isso, né? Não. Cara, isso deve ser coisa ruim, então. Não é possível. Isso também. Com certeza. Mas o problema disso tudo é que foi na frente da minha casa, né? Sim. Amor, tem alguma roupa minha de dormir aqui? Eu não estou achando nenhuma roupa. Amor... O que foi? Eu não criei. Por quê? Não... Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Ah, eu não tenho. Você sabe que depois eu não vou ficar com medo. Tudo bem, Vila. Você pode ficar aqui. Não tem problema. Pra que? Pra que? Tá bom. O que você quer? O que é isso? O que é isso? Por que você tá riu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Amém. Dá um beijo. Gente, o que é isso? Eu tô com medo. Ela tá com medo. Ela tá achando que ela tá indo pra atividade paranormal. Ah, enfim. Eu vou dormir com essa roupa mesmo. Não tem problema não. Qualquer coisa a gente empresta lá. Ok. Eu uso o G. Tchau, vida. Ame bem. Eu não vou conseguir ficar aqui sozinha. Vai sim. Não. Vida, para com isso. É bobagem. Quando o amor fica comigo, não vai. Vamos lá. Ele vai para a missão. Vamos lá. Se ele levar um cama... Cala a boca. Eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dormir sozinho. Tá, gente. Eu tô dormindo na cama. O que? Tá louco? Não. Bota um sofá no chão. Tá. Um sofá não. Um colchão no chão. Passa longe dessa merda, velho. Essa não é ela. Oi. Espera aí. É impressão minha? Ou tá comido? Mano. Mano. Comeram... Alguém comeu doce, mano. Se comeu, né. Mano, como assim? A gente acabou de sair daqui. Mano. Não deu nem 20 minutos. Deixa eu ver. Mano... Isso não é possível! Mano. Mano! 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 Mano!